Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros apresenta Padre Marcelo Rossi Introdução Terminada a entrevista, quando já estávamos em pé nos despedindo, ele me perguntou se havia alguém de minha família que costumava ouvir o seu programa de rádio. Minha tia, respondi, desde o começo, desde os anos 90, desde a época da Rádio América. Então, ele tirou um terço do bolso, entregou-me e pediu uma página de meu bloquinho. Escreva o nome dela, que eu vou falar no programa de amanhã, disse. E o terço é para ela. Edith Costa de Oliveira Letra de forma Tentei caprichar na caligrafia para que o padre não desistisse de entender meus costumeiros garranchos. Foi inevitável pensar em minha tia, durante toda a conversa com o padre Marcelo Rossi, naquela tarde de outubro de 2012, em uma ampla sala da Cúria Diocesana de Santo Amaro. Eu estava diante do sacerdote, que havia conhecido 15 anos antes, por meio do radinho dela. E que, com suas animadas coreografias e seu apelo pop, transmitia uma imagem jovem e carismática ao adolescente católico que eu era. Fato é que, desde 97, eu nunca deixei de prestar atenção nos passos daquele que se tornaria o religioso mais famoso do Brasil. Primeiro, pela novidade que ele representava. Depois, por curiosidade. Em seguida, mais maduro e com certo distanciamento crítico, com um profundo interesse jornalístico. A partir de 2010, quando o projeto deste livro nasceu, eu passei a ler e reler tudo o que já fora publicado sobre o padre Marcelo. Dos grandes jornais, não deixei de conferir uma notinha sequer. E aqui vale destacar que, entre 1998 e 2001, eram raros os dias em que o religioso não rendesse pauta em publicações como O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, apenas para citar os dois mais importantes periódicos da capital paulista. Assistia a dezenas de entrevistas dadas por ele a emissoras de televisão. Agendada por meio de sua assessora de imprensa, a jornalista Ana Paula Askenbach, a entrevista serviu, portanto, para dirimir algumas dúvidas e tentar conhecer um pouco do padre que ainda não havia aparecido ao público pela imprensa. A maior parte dessas questões, confesso, dizia a respeito a sua vida pré-batina. Colégios onde estudou, descoberta vocacional, relação com o pai. Mas também, faltava menos de um mês para a inauguração de seu definitivo templo, conversamos sobre os problemas enfrentados na construção da igreja e como o best-seller Agape salvou financeiramente o empreendimento. Padre Marcelo estava mais gordo do que o seu normal e, quando questionei sobre sua saúde, atribuiu o aspecto aos efeitos colaterais de medicamentos que havia tomado após a fratura sofrida no pé dois anos atrás. Cerca de uma hora antes do horário combinado, sua assessora me ligou, perguntando se era somente entrevista, sem nenhuma fotografia. Diante de minha confirmação, portanto, ele me recebeu sem batina nem clésima. Usava camisa, calça e sapatos pretos. Sentamos-nos em uma das pontas da enorme mesa da sala de reuniões. Eu, em um canto, ele à minha esquerda. Ao lado, apenas sua assessora de imprensa, que nos apresentou e ficou o tempo todo usando seu laptop, não fazendo nenhuma intervenção ao longo da hora seguinte, a não ser justamente para avisar que o tempo estava se esgotando e que o padre teria de interromper a conversa no horário combinado porque a agenda do dia estava cheia. Ao longo da entrevista, olhos nos olhos e timbre de voz mais do que reconhecido, Padre Marcelo era o retrato da empatia. Cativava com seu jeito aconchegante de se comunicar. Entretanto, calejado por anos e anos de exposição midiática, dificilmente demonstrava oscilações emocionais, mesmo com a diversidade de temas abordados. Por vezes, dava a impressão de que já tinha um roteiro pronto para as perguntas que viriam. O que posso dizer, de qualquer forma, é que ele me pareceu um homem honesto e autêntico em seus propósitos. Em outras palavras, Padre Marcelo não é um personagem, obviamente. Ele é um religioso e transmite em cada gesto, em cada olhar e com cada resposta, a crença convicta e constante na fé que professa. De 1997 até hoje, foram muitas as pedras em seu sapato, número 46, mas ele também colecionou alegrias, amigos e sucessos. E conseguiu superar, um a um, os problemas, com uma destreza que nos faz supor que também vai tirar de letra os que se apresentarem a ele no futuro. Do radinho da casa da minha tia, Padre Marcelo peregrinou por programas televisivos, celebrou mega-missas para multidões e acabou condecorado pelo Vaticano. Mas, garante, é o mesmo ser humano, o mesmo sacerdote. Minha tia segue sendo sua ouvinte. Este livro é dedicado a ela, Edith Costa de Oliveira, Minha tia Di. Capítulo 1 Noites traiçoeiras E ainda, se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. De terno preto e óculos, um agente da Polícia Federal barrou o Padre Marcelo Rossi. Com essa credencial, disse ele, apontando para o documento que o sacerdote portava, o senhor não pode entrar aqui. Sua credencial não vale nada neste setor. Deve estar havendo algum engano. Eu vou cantar. Desculpe-me, mas nada posso fazer. O senhor precisa procurar pela assessoria da organização do evento. Caso contrário, não vai entrar. Durante mais de dez minutos, o padre mais famoso do Brasil teve à sua frente o policial barrando-o. Tempo suficiente para que ele remoesse um sonho cristão, um sonho católico, um sonho pessoal que cultivava havia bastante tempo. Cantar para o Papa, o supremo sacerdote da igreja, em sua terra, o Brasil. Madrugada de 11 de maio de 2007. Aquela hora, por volta das cinco, fazia um frio de dez graus no campo de Marte, aeroporto localizado na zona norte de São Paulo. Padre Marcelo chegava para comandar a abertura do evento que culminaria na canonização de Frei Antônio de Santana Galvão, o primeiro santo nascido no Brasil, em missa celebrada pelo Papa Bento XVI. Com a intervenção de uma autoridade católica e de um delegado da Polícia Federal que o acompanharam até o palco, o padre acabou liberado para fazer o seu show, previsto para iniciar às seis horas. Ainda bem que você não criou um problema entre a Polícia Federal e a igreja, disse ao agente que tentou impedi-lo de entrar. Seria desagradável. Naquela manhã fria de outono, sua apresentação foi acompanhada por cerca de 60 mil pessoas. Estima-se que 1 milhão e 200 mil fiéis tenham participado da missa de canonização, celebrada um pouco mais tarde. Os desencontros entre o padre Marcelo e o Papa Bento XVI começaram duas semanas antes do evento. Inicialmente, foi aventado que o sacerdote carismático faria um show após a canonização de Frei Galvão, o que ajudaria, no entender dos organizadores da celebração, a tornar mais lenta e ritmada a dispersão dos fiéis. No dia 23 de abril, entretanto, um comunicado do administrador apostólico da Arquidiocese de São Paulo, Dom Manuel Parrado Carral, feito no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, causou polêmica. Dizia que, por decisão do anúncio apostólico, Dom Lorenzo Baldisseri, e do arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, o padre Marcelo não cantaria. Padre Michelino Roberto, assessor de imprensa da Comissão da Visita do Papa, apressou-se em tentar conter a polêmica. Não houve veto, mas apenas razões técnicas. Constatamos uma dificuldade na montagem do palco necessário para tal apresentação. Dois dias depois, em meio a uma repercussão negativa de tal mudança de planos, a mesma comissão reviu a situação. Ficou decidido que o padre Marcelo participaria, mas não mais no fim do evento como anteriormente previsto, e sim durante a vigília da madrugada, anterior à chegada do Papa ao campo de Marte. Sou um soldado da igreja, limitou-se a dizer o padre ao comentar a alteração. Fato é que, em nenhum momento, padre Marcelo conseguiu ficar a menos de 50 metros de distância do Papa durante os cinco dias em que ele esteve no Brasil, apesar de ter se programado meses antes para visitar o sumo sacerdote, apesar de ter tentado ao menos duas vezes encontrá-lo no Mosteiro de São Bento, no centro de São Paulo, onde o Papa ficou hospedado e recebeu, em audiências particulares, diversas autoridades religiosas e políticas, apesar de ser ele o padre Marcelo, o mais famoso sacerdote católico brasileiro, um popstar da fé. Capítulo 2 A Alegria A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do Nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. 27 anos antes, o garoto Marcelo Mendonça Rossi não quis ir à missa paulistana do Papa João Paulo II. Aos 13 anos de idade, completados em 20 de maio de 1980, ele ficou indiferente à empolgação dos pais em ver o Papa sem precisar ir a Roma. Ver o Papa? Que nada! Era insistência para todo lado. Afinal, se tratava de uma oportunidade rara. João Paulo II, naquele 3 de julho de 1980, celebraria uma missa pertinho, pertinho, no mesmo bairro da casa da família Rossi, no Campo de Marte, em Santana. Mas adolescente é adolescente. Missa não estava em seus planos. Marcelo bateu o pé e ficou em casa fazendo palavras cruzadas. naquela época, o garoto achava entediantes os eventos religiosos. Era a primeira vez que o sumo sacerdote da Igreja Católica vinha ao Brasil e foi uma visita generosa em que o pontífice passou por Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Aparecida, Porto Alegre, Curitiba, Manaus, Recife, Salvador, Belém, Teresina e Fortaleza, além da capital paulista. Ao contrário de muitos padres católicos que, ainda hoje, acabam indo para os seminários extremamente jovens, a vocação do mais famoso padre brasileiro brotou só na idade adulta. Antes, pensou em ser bombeiro ou corintiano como pai, Antônio, jogador de futebol. ou ainda, piloto de Fórmula 1, fã que era do depois tricampeão mundial Ayrton Senna, conterrâneo do bairro de Santana. Questões filosóficas como a existência de Deus passavam longe da cabeça do adolescente cuja maior preocupação era mesmo se livrar do bullying que se tornara alvo. O maiorzão da turma, sua altura até hoje chama a atenção, um metro e noventa e quatro centímetros, ele recebeu o apelido de Garibaldo, em referência àquela ave alta, desengonçada e cabeçuda que protagonizava o seriado Vila Sésamo, sucesso da televisão na década de setenta. Assim me chamavam, da quinta até a oitava série, recordou-se ele rindo em uma conversa que tivemos sobre sua vida antes da batina. meus colegas do Salesiano tiravam muito sarro de mim. Essa foi a época em que mais sofri. Marcelo estudava no tradicional colégio Salesiano Santa Terezinha, no mesmo bairro de Santana onde morava. Era bom aluno, desses com fama de CDF. Eu era um jovem comum e ponto final. Em seu quarto, o garoto Marcelo gostava muito de ouvir Chico Buarque, Legião Urbana, U2 e Oswaldo Montenegro. Seus filmes favoritos eram as pancadarias pesadas de Bruce Lee em Operação Dragão e Jogo da Morte. O gosto por artes marciais se manifestou até mesmo nos esportes que chegou a praticar. Aipkido, Aikido e Judo. No colegial, os dias foram um pouco diferentes porque Marcelo, que até hoje diz morrer de medo de tomar choques, cismou de fazer o curso de eletrotécnico do Centro Paula Souza, na unidade do bairro paulistano da Luz. Não sei nem consertar chuveiro, mas sempre gostei de eletrônica. Quer dizer, sempre fui bom em desmontar tudo, radinho, essas coisas. Montar mesmo, nunca consegui. Na hora do vestibular, viu que a concorrência em eletrotécnica era menor que a em eletrônica. Pensou que devia ser tudo meio parecido e arriscou. No primeiro ano, básico para todos os cursos, não teve lá grandes problemas. No segundo, começou a dançar, conforme me contou, mas ainda assim acabou aprovado. Já no terceiro, era a parte prática e eu já tinha de mexer com geradores de alta vantagem. Imagine só, coisas que eu morria de medo. No primeiro dia de aula, tomei um choque que não matou, mas me deixou com o cabelo arrepiado por três dias. Desistiu do curso e da possível carreira. Concluiu o Hoje Ensino Médio no Colégio São Bento, mantido por monges beneditinos no Centro Histórico de São Paulo, anexo à abadia de mesmo nome. Marcelo teve namoradas e algumas aventuras. Experimentou o prazer sexual, mas, depois de abraçar a vida religiosa, não gosta de comentar muito sobre o assunto. Limita-se a dizer que foram três ou quatro namoros, além de algumas saídas. Já disse também que o desejo sexual faz parte do ser humano, mas que, como religioso, celibatário, procura ver as mulheres como irmãs. Certa vez, ele contou que batizou o filho de uma ex-namorada e que isso lhe causou um certo incômodo. Para tentar corrigir a cifose que ainda deixa suas costas um tanto arqueadas com toda aquela altura, Marcelo buscou academias de ginástica durante a adolescência. Inspirado por seus ídolos de cinema e impelido de uma vaidade juvenil, passou a cultivar músculos. Todos os dias fazia 200 flexões, tomava 10 claras de ovo dissolvidas em um copo de leite desnatado e ainda muita banana com aveia, tudo em nome de um corpo vistoso. Em 1989, quando se formou em educação física, pesava 120 quilos, um ganho de 30 quilos de massa muscular em 3 anos. Eu era uma pessoa completamente voltada para si mesma. Passava 14 horas por dia na academia fazendo ginástica, de segunda a segunda. Tinha uma alimentação totalmente baseada em carboidratos. O corpo era tudo. Essa foi a fase em que chegou a tomar bombas. Nunca me droguei, quanto a isso tem a consciência limpa, disse-me ele para prosseguir em tom de voz um pouco mais baixo, como quem fazia uma confissão. Em compensação, por causa dos anabolizantes, tenho estrias no corpo até hoje. Cheguei ao ponto de tomar produtos indicados para cavalos. Pura vaidade, pura vaidade. Aquilo vai acumulando água e te deixa um monstro. Eu era um monstro. Desde os 16 anos, Marcelo tinha abandonado completamente o catolicismo. Por rebeldia de adolescente. Só voltou à religião cinco anos mais tarde, após um trauma duplo. Marcelo começava a se transformar no padre Marcelo. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.